Três minutos do Rio de Janeiro, a bola está tomando Tita, tentou encobrir. Para Oswaldo, devolvendo a China. Em profundidade para Caio. Em cima dele está Figueiredo. Vamos ver a briga. Caio com Figueiredo. Caio. Buscando o jogo pelo Grêmio. Muito mal o Baltazar. Olha o passo em profundidade agora para Caio. Não há um impedimento, o Grêmio pode fazer o segundo. Aí está Caio batendo. Gol! Caio para o Grêmio. Robertinho tomando pelo Flamengo. Nova tentativa do Grêmio lá pela esquerda com Caio. Pode até acontecer o cruzamento. De perna direita. Mal ali. Agora a vez do Flamengo. Olha aí que bobeira agora do jogador Adhemar. É um passe inteiramente errado. Maracanã ao vivo para você. Dois para o Grêmio, zero para o Flamengo. Caminando Caio. Vai transando. Paulo Roberto. Caio. Renato. Caio. Nada. Olha aí o Caio. Tocou de primeira, jogou na frente. Marinho tomou a bola. Tomou bonito. Tita pele bola. Chegou Tita. Deixou passar. Foi Caio quem bateu. Vindo de trás. Chegada ali, Robertinho. Olha o Tita. Reparem como ele sai limpo, limpo, lépido no lance. Caio. Vai na velocidade. Já bateu o Marinho. Ainda Caio. Para Tita. Tocando Osvaldo para Caio. De novo, Ademar. De novo, Ademar. Caio ganhou. Ganhou a disputa. O Felipe vai jogar na ponta direita. O Robertinho joga agora no comando de ataque. E com a entrada do Tarciso, vem correria em cima do Flamengo aqui pelo lado esquerdo da defesa. O lateral esquerdo fechando pelo meio. Caio. E o Tita é um bom lance para o Grêmio. Olha o Caio. Bom momento. Perdeu o pé de apoio. Perdeu o pé de apoio no lado esquerdo. E ficou sem jeito para bater para o gol, Caio. Constituição, hein? Marinho, de qualquer jeito. Tirando o China pelo Grêmio. Caio. Está sozinho. Chegou o Tita agora para ajudar. Mas foi empurrado agora o Caio pelo Helder. Casemiro. Caio. Vai fechar pelo meio? Ainda não. Ficou meio indeciso. Quase perdeu a bola. Tentou a tabela. Agora nas pernas do aniversário. Melhor para Felipe. Olha o Caio. Dominando pelo Grêmio. Profundidade para Tarciso. Não há impedimento. Lá vai ele. Para Caio. Pode fazer o quarto. A bola passou por ele. Agora ficou difícil. Ainda cai. Insistindo. Marinho. Foi lá.